Furo meus olhos, escorre o sangue, sinto essa dor, tenho medo de ver Eu não queria acabar com você, dá desespero pensar em te ver Esse zém me ajudando, tiro a lâmina, não quero sofrer Você sabe o tempo tá passando, hoje em dia eu nem lembro de você Furo meus olhos, escorre o sangue, sinto essa dor, tenho medo de ver Eu não queria acabar com você, dá desespero pensar em te ver Esse zém me ajudando, tiro a lâmina, não quero sofrer Você sabe o tempo tá passando, hoje em dia eu nem lembro de você Tipo rosa de plástico, é tão básico A tua máscara cai, isso é o meu castigo As tulipas se foram, eu não caio no teu conto Seus feitiços me chamam, e dizem que me amam E eu tento, mas não consigo Era minha cara a metade, agora é só mais contente Eu tento, finge que não ligo Saio de perto da minha face, não Eu não sinto a minha face, não Não lembro mais do seu rosto, porque você sempre usou uma máscara Dizem que eu tô escroto, mas eu vivo minhas letras na prática Eu não resisto a sua magia, fundo do poço com agonia Saindo da TV a Samara, tô isolado faz sete dias Tão me perguntando da minha vida, agora eu tô melhor ainda Sempre disse que tu era linda, mas por dentro não E abro mais do seu rosto, porque você sempre usou uma máscara Dizem que eu tô escroto, mas eu vivo minhas letras na prática Furo meus olhos, esforro o sangue, sinto essa dor, tenho medo de ver Eu não queria topar com você, dá desespero pensar em te ver Esse zen me ajudando, tiro a lâmina, eu não quero sofrer Você sabe, o tempo tá passando, hoje em dia eu nem lembro de você Furo meus olhos, esforro o sangue, sinto essa dor, tenho medo de ver Eu não queria topar com você, dá desespero pensar em te ver Esse zen me ajudando, tiro a lâmina, eu não quero sofrer Você sabe, o tempo tá passando, hoje em dia eu nem lembro de você Tchau 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 Tchau